Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Vamos mais um vídeo do método DMAX, dando sequência para a gente, então, agora interpretar os dados que nós fizemos aqui das equações polinomial e linear, partindo dos resultados obtidos do teste físico deste indivíduo aqui especificamente. Bom, após colocar a velocidade de 6,5, que foi o primeiro ponto de 140 ou mais, até 12 km por hora, que foi a velocidade que o indivíduo atingiu a sua exaustão, a gente começa a analisar as diferenças entre as equações. Então, vocês concordam comigo que a medida em que a intensidade vai aumentando, a velocidade vai aumentando, vai acontecendo uma distância entre a linha e entre a curvinha, ou seja, entre a equação polinomial e a equação linear, até atingir o máximo de distância que existe entre os dois pontos, chamado de DMAX, distância máxima. Então, aparentemente, parece que está em torno de 10 km por hora. Então, vai aumentando a distância, depois vai se aproximando até se encontrarem novamente no ponto final da linear com a polinomial. Então, a gente vai analisar isso agora pelo ajuste matemático. Então, percebam que, à medida que a velocidade vai aumentando, o valor da diferença entre as equações também vai aumentando. Então, a gente começa a observar qual é o maior número que tem nessa diferença. Então, se nós sabemos já que é próximo, que é 10 km por hora, a gente já vai lá próximo do 10 e começamos a perceber que o número vai chegando até um ponto que é 9,95. Percebe que depois do 9,95 o número começa a cair novamente. Vai começando a cair até chegar no final, que esse zero é aquele ponto final do encontro dos dois pontos. Então, esse 9,95 é a maior distância que existe entre a equação polinomial e a equação linear. Se nós olharmos para a velocidade que isso aconteceu, foi a 10,1 km por hora, exatamente nesse ponto. Mas o teste físico, pessoal, não tem 10 km por hora. O teste físico tem 9,5, 10, 10 e 11. Então, a gente adota, nesse caso, o 10 km por hora quando a gente compara com o 11 km por hora. Porque, olha só, o 10 km por hora, 11 km por hora, eu vou pegar o outro valor que foi 9,5. Se a gente olhar os valores, eu tenho 9,29, 9,93 e 8. Esse valor continua sendo maior. Então, 10 km por hora é o ponto de deflexão do teste. Mas, se a gente fizer pelo ajuste matemático, ele mostra 10,1. Para ser bem específico, 10,1 km por hora. E é essa velocidade que a gente utiliza para a prescrição do treinamento à base dos limiares de lactato. Então, vamos voltar aqui para o gráfico. Eu já tinha feito aqui uma firulinha aqui para vocês, olha só, de VO2 e limiar. Eu já vou explicar como é que a gente encontra esse VO2 também. Eu vou colocar aqui exatamente no 10,1, aqui próximo, 10,1, olha só. E olha só que bonito que fica. Fica apresentável para você mostrar para o seu cliente, para o seu aluno, para o seu chefe, enfim, para a sua equipe de profissionais, de como você utiliza essas informações de uma maneira visual e científica, de uma maneira estética e científica. Bom, lembra que eu falei para vocês nos vídeos que o teste do concone não dá VO2 máximo, ele dá ponto de deflexão, ele dá esse valor aqui de limiar para você se aproximar, né? Da onde existe aquela solicitação do sistema glicolítico quando o indivíduo atinge essa velocidade. Portanto, quando o indivíduo estava correndo, lá no 11º minuto, a 10 km por hora, com 191 batimentos cardíacos por minuto, esse ponto foi aonde aconteceu a solicitação do sistema glicolítico para mandar energia de forma imediata, porque a intensidade estava muito forte e o sistema aeróbico não dá conta somente de manter energia. Então, o glicolítico liga um turbinho para poder gerar energia, só que às custas de formação de lactato, portanto, o indivíduo vai ter uma produção de lactato maior que a sua remoção, podendo chegar a uma exaustão, tanto é que dois minutos depois o indivíduo chegou ao seu ponto de exaustão. Bom, como o concone teste não dá para você VO2 máximo, a gente usa, por exemplo, uma fórmula generalista do American College of Sports and Medicine, o Colégio Americano de Medicina Esportiva, que é essa fórmula que vocês estão vendo aqui, onde esse C19, eu coloco a velocidade máxima obtida no teste, que nesse caso aqui, nesse indivíduo, foi 12 km por hora. Então, ao fazer a substituição por essa fórmula, basta apenas você ver essa fórmula e reproduzir no seu Excel, nós chegamos a um VO2 máximo de 43,5 ml kg a minuto. Esse VO2 máximo, para esse indivíduo aqui, nós podemos usar, por exemplo, a tabela de referência do American Heart Association para a classificação do VO2, de acordo com o sexo e idade, esse indivíduo era um masculino de 22 anos, então ele tem um VO2 máximo considerado como bom, mas muito próximo ao regular, ele está próximo ao ponto de corte do regular. Apesar de ser um indivíduo sedentário, ele tem as atividades físicas da vida diária que fazem com que ele tenha um certo grau de condicionamento, não é fumante, então isso ajuda, é jovem também, isso ajuda a manter um condicionamento físico mais elevado, portanto, é uma informação valiosa para a prescrição do treinamento, mas eu quero que ele chegue a um VO2 de classificação excelente. Então, a interpretação que nós utilizamos das equações é encontrar a maior distância que existe entre a equação polinomial e a equação linear. Então, esse 993, 995 é exatamente esse ponto aqui que tem a intersecção com o pontilhadinho vermelho. Esse pontilhadinho vermelho, se você quiser inserir ele em uma outra cor, em uma outra forma, basta apenas você vir aqui em inserir, aqui em formas novamente, e aí você coloca da maneira que você quiser, da cor que você quiser, basta apenas clicar com o botão direito, formatar forma, aí você muda aqui a espessura, você muda o tipo de traço, se você quiser fazer em traços dessa forma, enfim, aí você fica muito à vontade para poder utilizar essas situações estéticas no seu gráfico. Você pode mudar a cor aqui se você quiser, mudar uma cor mais chamativa, menos chamativa, aí fica muito ao critério seu. Pronto. Olha só como ficou o gráfico comparado àqueles vídeos iniciais que nós começamos a fazer o gráfico. Então, fica bem mais apresentável para você mostrar a sua equipe, aos seus alunos. Mas o que eu faço com essa velocidade então agora? Olha só, o limiar de lactato, pessoal, é um dos quatro, das quatro formas de controle e prescrição do treinamento físico. Nós temos o VO2 máximo, consumo máximo de oxigênio, nós temos a percepção subjetiva de esforço, escala de Borg, por exemplo, nós temos a frequência cardíaca, que é uma das mais usadas, inclusive para o teste, para encontrar o ponto de deflexão, e o limiar de lactato. O limiar de lactato é um dos mais fidedignos, porém, como eu falei nos vídeos anteriores, às vezes, a acessibilidade não é tão fácil para o profissional de educação física, tem altos custos para conseguir ter esse teste, as coletas de sangue, a logística, propriamente dita, então, o profissional não tem esse acesso. Agora, quando eu consigo ter por um método não invasivo como ponto de deflexão, uma informação valiosíssima como o limiar 2, ou o limiar próximo do limiar 2, eu uso essa velocidade de limiar para a prescrição do treinamento. E no próximo vídeo, pessoal, eu vou mostrar para vocês essa tabelinha aqui que eu montei, para como você prescreve o treinamento à base do limiar e como a gente usa na periodização, que tem aqui uma periodização montadinha para vocês, show de bola, para vocês usarem como referência na prescrição do seu aluno, para você usar no personal trainer, usar na academia, usar no clube, enfim, como base o teste do concone teste, que é aquele teste em esteira, mas você pode fazer isso também em outros testes físicos, como por exemplo o teste do BIP, em que você apenas registra a frequência cardíaca ao final de cada estágio. Ok? No próximo vídeo, então, eu vou explicar para vocês como que a gente usa essas informações à base do teste do concone para a prescrição em cima do limiar do lactato. Certo? Muito obrigado pela atenção e até o próximo vídeo.